O pessoal, alô, você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Estamos sobrevoando e visitando os amigos no assentamento Peatira Caatinga, zona rural de São Geraldo Araguaia, neste domingão. E a gente sobrevoando aqui, mostrando para você em todo o Brasil e também no mundo, sempre muitos amigos pedindo para a gente gravar vídeo do interior aqui de São Geraldo Araguaia. E aí você está vendo a Serra das Andorinhas, aqui em São Geraldo do Araguaia. Estamos bem próximos do pé da serra. Aqui essa xarica fica bem próximo de São Geraldo, a 10 quilômetros de São Geraldo. Um abração para o nosso amigo Marcão, onde estive visitando ele hoje, juntamente com sua esposa. Um abraço. Obrigado a todos os amigos aí no assentamento Tiracatinga, São Geraldo do Araguaia. Para todo o Brasil, Giripoca da Positiva, sobrevoando e mostrando a paisagem aqui da nossa região, a zona rural, onde que aqui muita criação de gado, gado leiteiro e também gado de corte, tá gente? Nossa região é forte na pecuária, pecuária também, agricultura, mas o forte mesmo aqui é mais na parte da pecuária, é o gado leiteiro e também o gado de corte. Ainda está tudo muito verde na nossa região, inclusive choveu hoje, né? Choveu muito mesmo hoje aqui em nossa região, em São Geraldo do Araguaia. Na cidade não choveu não, mas na zona rural aí, onde a gente estava hoje no assentamento Tiracatinga, muita água, muita chuva e você vendo as imagens aí. Ó, também tem vários criatórios de peixe, tá? O peixe que eles criam aqui é o tambaqui. E aí você está vendo a charca do nosso amigo Marcão, também as represas. Você ligado com a gente em todo o Brasil, Giripoca da Positiva, você sempre compartilhando o link do nosso canal. Estamos aí rumo aos 22 mil inscritos, acredito que com a sua ajuda, com o seu apoio, e você que sempre vem compartilhando o link, que até o final do mês de maio agora, nós iremos chegar aí aos 22 mil inscritos. O número do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é 22, hein? E aí você está vendo essa região aqui, é uma região que tem ainda muita reserva, muita mata, né? Temos também aí esses coqueiros que você está vendo aí, é babassu, né? Tem muito babassu na região e a paisagem fica bonita, né? Antigamente o pessoal estava derrubando os babassu, mas hoje já não estão mais derrubando o babassu, porque hoje também já é uma fonte de renda. O pessoal colhe os cocos babassu, né? Quando ele cai e vende aí para Masterboy. A Masterboy precisa aí de madeira, então madeira está ficando difícil e não pode derrubar mais madeira, então usa o coco babassu, porque ele dá um bom fogo, né? E bem quente mesmo, então o pessoal aí da Masterboy em São Geraldo Araguaia compra muito a questão do coco babassu. Também as cerâmicas também, usa também aí o coco babassu para fazer os fogos, né? Tem uns fornos aí, tanto na Masterboy como nas cerâmicas também tem uns fornos e precisa de calvão, de madeira para esquentar as caldeiras, é isso? Eita, Giripoca da Positiva, imagem bonita aí para todo o Brasil, um abraço pessoal no Rio de Janeiro, um abração para a nossa amiga Úrsela, é aí no Rio de Janeiro nos acompanhando, a você em São Paulo, alô, seu Manoel em São Paulo, pessoal em Minas Gerais, todo mundo ligado, todo mundo conectado, pessoal em Alagoas, alô, Coronel Domingos, rapaz, e aí como é que você vai? Compadre Coronel Domingos, está lá em Dois Riachos, a terra da Marta, é isso aí, e a gente sobrevoando aqui a zona rural de São Geraldo da Araguaia, assentamento Tiracatinga, e aquela mata, aquela serra que eu mostrei lá, gente, no início do vídeo, é a Serra das Andorinhas, aí que é o parque de São Geraldo da Araguaia, viu? A você ligado, a você conectado, fica aí com as imagens aqui da zona rural de São Geraldo da Araguaia, Giripoca, para o Brasil e o mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto